Se nós pudéssemos ter uma política agrícola mais planejada, se nós tivéssemos um pouquinho mais de pendor, de tendência por escolhas mais analisadas, talvez o agronegócio explodisse, talvez o agronegócio aqui no Brasil fosse algo realmente imbatível. Vamos saber sobre a tendência para as commodities agrícolas com o Fábio Silveira, sócio-diretor da Macro Sector. Começando com soja e milho, qual a perspectiva? Bem, soja e milho são produtos cujos estoques continuarão relativamente baixos, mesmo com a expectativa de aumento da produção brasileira desses dois produtos no ano que vem, esse aumento será insuficiente para recompor os níveis globais. Portanto, níveis globais de estoques de milho e soja relativamente reduzidos, no horizonte de 6 a 12 meses, combinado com uma expectativa de adiamento dos juros americanos para o ano que vem, possivelmente, gerando maior liquidez no mercado internacional, isso combinado resulta num cenário de sustentação para os preços desses dois produtos no mercado internacional e também para o mercado doméstico. Esses dois produtos em que, pese o fato de que a taxa de câmbio no Brasil tende a baixar nos próximos meses, ainda assim os preços de soja e milho no Brasil serão bastante remuneradores. E a safra, como é que deve ser? A safra brasileira, no ano que vem, tende a aumentar a safra desses dois produtos. Ela foi prejudicada aqui no Brasil, a safra plantada no ano passado e colhida neste ano por causa do excesso de chuvas ou seca, enfim, o Brasil se tornou um alvo de anomalias climáticas muito frequentes e isso prejudicou de forma importante essas duas lavouras nos últimos tempos. Isso, inclusive, é um dos fatores pelos quais os preços internacionais estão relativamente bons. Com esse patamar satisfatório de preços internacionais e nacionais para esses dois produtos no mercado brasileiro, nós apostamos, acreditamos que deverá haver um aumento de área plantada e um aumento da produção de soja e milho na safra de 2017. É possível falar numa tendência de preços para essas duas commodities? Eu diria que, no caso da soja, a expectativa é que o preço médio do ano que vem fique num patamar de 10% acima do patamar de 2016. Portanto, é um patamar importante, um bom patamar de preços. Assim como o milho deve continuar subindo, deve subir, na média, milho este ano 8%, no ano que vem mais 8%, por causa desses dois fatores. Uma escassez relativa de soja e milho no mercado internacional e uma liquidez grande nos mercados futuros de commodities, empurrando os preços desses produtos no mercado internacional. E a tendência para o açúcar? Eu diria que o açúcar também é outro produto que tem um nível de estoque muito baixo, há um déficit de oferta global, em função no ano passado de quebra de safra aqui no Brasil e quebra de safra na Ásia, mas este ano também será, para o caso do açúcar brasileiro, um bom ano. Ele vai pegar o açúcar brasileiro bons preços, há uma safra crescendo este ano, mas a tendência é que haja uma maior produção de etanol e, consequentemente, um aumento mais moderado da oferta de açúcar. Vamos exportar açúcar um pouquinho mais do que o ano passado, mas também, como no caso dos grãos de soja e milho, essa exportação maior de açúcar brasileiro será insuficiente para recompor estoques globais. E, consequentemente, mais uma vez, teremos um cenário de bons preços para o açúcar no âmbito internacional e nacional. Petróleo, insumos, qual a perspectiva? De maneira geral, a gente tem, com esse adiamento da alta do juros americana, nos Estados Unidos, uma perspectiva de preços relativamente sustentados, em que, pese o fato da economia mundial crescer relativamente menos, os Estados Unidos vão crescer 1,5%, o PIB crescendo 1,5%, no ano que vem deve crescer 2%, mas o mercado é viciado em liquidez. Quando você tem um horizonte de liquidez grande no mercado financeiro americano e internacional e, portanto, uma remuneração baixa ou insuficiente na renda fixa, nos títulos públicos, na compra de títulos públicos, nas operações de compra de títulos públicos, os investidores, sem muita alternativa, acabam optando por mercados de risco, por mercados que podem apresentar maior rentabilidade, que é o caso dos mercados futuros, de petróleo, de soja, de açúcar, de café. Portanto, no caso de petróleo, a ideia é que o preço atinja, no ano que vem, um patamar da ordem de 60 dólares, o barril, 65, é possível se chegar a esse patamar. menos em função de um crescimento global, que vai ser um crescimento relativamente modesto, este ano, no ano que vem, e mais pelo fato de que o mundo evolui e avança sob o impulso de uma grande liquidez. E essa liquidez vai estar presente novamente em 2017, oferecendo sustentação aos preços dessas matérias-primas, sem a China ter um crescimento espetacular. Se a China voltar, eventualmente, a ter alguma retomada do crescimento, essas commodities aumentariam de preço de forma significativa. Não é o caso. A China vem perdendo fôlego, mas ela ainda tem um fôlego suficiente para manter os preços da soja, do açúcar, do café também, que é outro produto que tem estoque relativamente baixo, num bom patamar. Então, eu diria que 2016, 2017, é um bienio de bons preços para esses produtos no mercado internacional e no mercado doméstico, que é o que vai ajudar um pouco o Brasil a sair do atoleiro, a sair um pouco desse buraco em que a economia brasileira está enfiada, porque o nível de atividade está muito deprimido e apenas o segmento de alimentos é um dos poucos segmentos que consegue recuperar ou ter um pouco mais de dinamismo, um pouco mais de fôlego. Então, pelo menos, temos um pedaço aí da economia, que é o agronegócio e a indústria de alimentos, apresentando um pouco mais de recuperação. E, Fábio, os preços da carne? Bem, nesse ambiente de alta de preço de milho e da soja, que são insumos básicos, que são rações, que são produtos utilizados como ração para a produção de carne bovina, carne suína, carne de frango, principalmente carne de frango e carne suína, é inevitável, mesmo se a economia, mesmo no fato, em face de um crescimento moderado da economia internacional, esses insumos vão subir de preço. eles já vinham apresentando alguma alta, porque já vinham subindo os preços desses insumos, com essa perspectiva de encarecimento de soja e milho, é inevitável, no caso do frango e no caso da carne suína, principalmente, que a gente tenha uma elevação desses preços e uma recomposição de margem da pecuária. Fábio, saindo um pouco do assunto commodities, falando de um produto local, o feijão, como é que você avalia o que aconteceu com a produção e o preço deste produto? Bem, o feijão é uma história triste, porque o feijão é um alimento básico dos brasileiros. no ano passado, com a queda de renda muito acentuada que teve o país, e alguma sobra de estoque, os preços desabaram, em 2015, isso acabou tirando a competitividade do produto, acabou reduzindo a atratividade do produto aqui no Brasil. tanto é que, no lugar de plantar feijão, no ano passado, plantou-se mais soja, plantou-se mais milho, que acabaram essas lavouras, depois sendo prejudicadas por problemas climáticos. Mas, não importa, acabou-se tirando a área de plantio, de feijão, em benefício desses produtos, mas o fato concreto é que a produção de milho, a produção de feijão, desculpe, caiu bastante, os estoques cederam, a renda das famílias encolheu, portanto, a demanda também continuou jogando para baixo o preço do milho, consequentemente, este ano, 2016, você teve uma colheita mais fraca, você teve uma oferta mais reduzida, e problemas climáticos se somaram aos problemas anteriores, de baixa rentabilidade, em 2015. Então, foi um bienio, 2015 e 2016, muito ruim para os produtores de feijão e péssimo para os consumidores, porque os preços subiram de maneira explosiva aqui no Brasil nos últimos meses. Promete-se, para o segundo semestre, em função da natureza, o ciclo curto de produção de feijão, que a oferta de milho, de feijão aumente, que a produção aumente, mas a baixa de preço vai ficar só para o segundo semestre mesmo. O que você acha dessa falta de planejamento? O mercado agro-brasileiro mais seguir tendências de mercado do que um planejamento das necessidades de alimentação aqui no país? Pois então, o Brasil não é, digamos, muito versado em planejamento. É um dado cultural muito ruim da nossa economia e do país, de maneira geral. E essa falta de planejamento só piora as condições, aí, no caso do agronegócio, do setor agrícola, com problemas climáticos, que se somaram a esse quadro confuso que o país vive nos últimos dois anos. E some-se a isso a crise política, que se estende há bastante tempo. Então, todos esses fatores acabam gerando no agronegócio uma incerteza grande, em que pese o fato de ser ainda o agronegócio o setor com maior potencial de crescimento do país. Se nós pudéssemos ter uma política agrícola mais planejada, se nós tivéssemos um pouquinho mais de pendor, de tendência por escolhas mais analisadas, talvez o agronegócio explodisse, talvez o agronegócio aqui no Brasil fosse algo realmente imbatível. Mas, às vezes, a gente acaba falhando nesse planejamento e muita gente se machuca com queda de preços, com prejuízos, com inadimplência, porque, de fato, o brasileiro ainda não aprendeu a planejar o seu futuro. Fábio Silveira, muito obrigada por mais essa entrevista, essa participação aqui na DucasCop TV. Eu que agradeço. Obrigado. Luciane Miranda para a DucasCop TV. DucasCop TV. Obrigado.